A gente começa a edição de hoje chamando a atenção para um número. Três em cada dez donos de imóveis de Arasatuba não pagaram IPTU do ano passado. Isso tem feito com que a dívida ativa do município aumente. A arrecadação, que poderia ser utilizada para melhorias em diversas áreas da cidade, deixa de ser uma realidade. Adriana ficou três anos sem pagar o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, porque estava desempregada. Uma situação que só foi resolvida este ano graças a uma oportunidade de trabalho. Eu tive que reparcelar, porque eu recebi uma cartinha falando que se eu não pagasse, não reparcelasse, minha casa ia leilão. Então eu reparcelei e agora que eu estou empregada, eu espero conseguir pagar. Adriana não está sozinha. De acordo com informações da Secretaria da Fazenda de Arasatuba, quase 30% dos mais de 90 mil donos de imóveis da cidade deixaram de pagar o IPTU no ano passado, ou seja, três em cada dez contribuintes. Por conta disso, a dívida ativa referente ao imposto atingiu valores altos. Nós temos hoje uma dívida ativa referente ao IPTU, somente o IPTU, de 85 milhões. Se somar mais as taxas que é lançado no mesmo carnê do IPTU, nós chegamos hoje em uma dívida de 120 milhões, em uma dívida ativa aqui no município de Arasatuba, de 120 milhões. Esse dinheiro vai ser revertido, tem que ser revertido para a própria sociedade. Se ele não entra, se o município não arrecada, diminui-se o serviço que é prestado para a sociedade. Dentre os investimentos referentes à arrecadação do IPTU, 25% são destinados à educação, 15% à saúde e 60% para áreas de livre escolha da prefeitura, como o recapiamento das ruas. Neste ano, não houve reajuste no valor do imposto, mas teve correção de 3,45%. Se tiver com o seu IPTU atrasado, ele pode simplesmente pegar a guia atual ou a certida ou registro que ele tem do imóvel e encaminhar até o Atende Fácil e lá eles vão calcular a dívida do imóvel e possivelmente até um parcelamento dessa dívida.